Olá, seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. No vídeo de hoje você vai ter acesso a mais uma notícia dos famosos. E para quem ficar até o final do vídeo, vai ganhar um presente. Então, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora para a notícia de hoje? Carla Dias expõe relato de luta contra câncer e desabafa. Vou morrer tão nova. Carla Dias, atriz e ex-participante do Big Brother Brasil 2021, TV Globo, contou detalhes de quando enfrentou um câncer na tireoide. Ela foi diagnosticada em 2020, no início da pandemia de coronavírus, e disse que sentiu medo de morrer. A atriz, que está atualmente em campanha pelo Júlio Verde, que busca conscientizar para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, contou que receber o diagnóstico foi assustador. Passam milhões de coisas na nossa cabeça. É muito doloroso, confessou em vídeo publicado no Instagram. Em outra publicação, ela detalhou. Há exatamente dois anos eu descobria um câncer, num período de pandemia, onde todos estavam preocupados e confinados dentro de suas casas. Podem imaginar o quão difícil foi, né? Do nada me tornei grupo de risco. Tive que ter forças para não só passar por um câncer, e pelo peso que essa doença já acompanha, mas também para me cuidar e fazer o tratamento com eficácia. Carla explicou que conseguiu tratar a doença antes que evoluísse para um quadro mais grave. Graças a um refluxo, procurei um médico e obtive o diagnóstico precoce. Era uma sensação horrível. Após o jantar parecia que tinha alguém me enforcando, e eu não sabia explicar de fato o que estava sentindo. Com a persistência dessa sensação, começamos a investigar. Marquei exames com a minha ginecologista e jamais imaginava que o que viria pela frente eram infinitas consultas e dias de aflição. Era horrível não saber o que o me aguardava, a incerteza, o medo, a agonia e a preocupação. Eu me perguntava, será que vou morrer tão nova? Afinal, quem espera um câncer aos 29 anos? Desabafou. Depois de tantas incertezas e biópsias, recebemos o tão indesejado sim. Sim, era câncer de tireoide. Tendo o diagnóstico, começamos a luta contra a doença. E de novo, diversas consultas e correria até o dia da cirurgia. Agradeço todos os dias por ter passado por médicos incríveis, que foram anjos na minha vida. A lembrança mais forte do dia da cirurgia foi o despertar, no qual só soube olhar para minha mãe e perguntar se eu estava viva. E com isso, disposta a sempre que possível alertar. O câncer de tireoide atinge 3% mais as mulheres do que os homens, na faixa entre os 20 e os 65 anos. Como eu sempre digo e continuarei dizendo, diagnóstico precoce e conscientização salvam vidas, reforçou. E essa foi mais uma notícia para vocês aqui do canal. Se você ficou até aqui comigo no canal, vou te entregar o presente que prometi no começo do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever. Ative as notificações e fique por dentro de tudo o que rola no universo dos famosos. Te vejo no próximo vídeo.